DDD3399111443 e eu dizia na abertura né, nessa data comemorada Dia Mundial da Pizza, que até agora... Hã? É porque não mostrou a reportagem ainda gente, calma! Hã? A reportagem tá lá no forno, a reportagem é a pizza, hã? Eu escutei dizer que eles vão surpreender nós. E aí Edição, se essa surpresa não estiver no script, enquanto eu tô falando já deu tempo de vocês fazerem a surpresa né? É né, dá pra programar, desce lá, faz um corre, é eu sei que tem micro-ondas por aí pra todo lado né? É, mas eu quero aquela feita na hora lá. Recado telespectador no Dia Mundial da Pizza, mas não pode tudo terminar em pizza não hein? Vamos ver lá. Ah, é de Vera! Olha lá a Lamoniel na Expo Agro. Tava lá, essa família rapaz, eu passando eles me chamaram, Nico pelo amor de Deus, isso não é um ser, não é? Eu falei, é ué! E o rapaz puxava aqui pra ver se era eu, o outro olhava por baixo nos dentes, mas aqui não tem boca louca não, tá bebeando. É, vem com essa não. Boa tarde Nico, aqui é o José Ferreira junto com a Renata, minha esposa e minha filha Júlia. Somos do Vila Isa, você e sua equipe são nota mil! E o José prometeu que ia mandar foto e que ele ia também marcar um cafezinho pra eu ir lá tomar um café e comer biscoito, ter polvilho. Se eu não, se você não falou essa parte, José, eu escutei de algum, a exposição tem muito vento, né? Veio um vento que falou isso comigo. Próxima! Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Sou a Júnia de Ipatinga do bairro Canaã. Eu tenho amigos aí no Canaã, viu Júnia? Sério, tem amigos aí, a turma da Igreja Metodista. Queria pedir pra você mandar os parabéns pra mim, hoje completo, pois hoje completo mais um ano de vida, graças a Deus. Também queria dizer que todos os dias estou ligadinho no Balan Geral, porque você, sua equipe e todos da emissora, inclusive o Léo Porto, são nota mil! Léo Porto, 35 anos de Sistema Leste de Comunicação. Eu fico aqui a pensar, tudo indica que eu devo apresentar o Balan Geral até os meus 105 anos, hein? Hã? E o Léo, ele vai morrer, tá lá, né? Ué, se o Léo viver isso tudo, o Léo já tá com quantos anos, meus amigos? O Léo é da minha idade, gente. É, eu tenho 51 anos. É, eu tô... 51? 51, ele falou! Vamos cantar parabéns pra Júnia lá? Vamos lá! Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades! Deus abençoe a Júnia! Júnia, na hora que você chegar em casa hoje, chega normal, vai ter surpresa. Conta a quantidade de chinelo que tá na porta. É, deve ter pizza lá hoje, né? É, hoje era dia de fazer aniversário, eu queria ter nascido nesse dia. Próxima! Aí, aí, ó! É essa que é a conversa. Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tudo jóia! Na verdade, é boa tarde, tudo bem com você, Nico? Tudo jóia! Como hoje é o dia da pizza, eu tô mandando essa pizza pra você. Não! Não é isso que está na mensagem. Como hoje é o dia da pizza, estou mandando esta foto da pizza. Na verdade, a foto é do Davi, né? Porque o Davi gosta muito. Abraça toda a equipe. E eu tô, viu, Malu? Você é muito contemplado com essa foto. Eu podia pagar uma pizza pra equipe hoje em homenagem? Eu podia! É, poderia que fala. Não, o certo é falar poderia, mas como eu podia, eu tô falando errado, não tem como pagar, não. Eu poderia estar em outro lugar. Próxima! É a última! Pizza de mingau de milho verde? Não é não, Lamonejo? Isso é frango com catupiry aqui, ó. Ah, o catupiry aqui, meu filho, rodado ali, ó. O frango tá aqui por baixo, ó. Leite condensado, bebiano falou? Nunca vi pizza. Ah, tem pizza com pizza doce. Não tem bebiano? Tem de chocolate. Tem uma pizza de tilápia no menino ali da Vila Breta. Pizza de tilápia. Já rodou até a trilha. Diz que não é hora de ir embora, já. Hã?